Bem-vindos ao Canal Carro. Hoje vamos explorar uma obra-prima da engenharia automotiva, o Bugatti Tourbillon. Este novo hipercarro da Bugatti deixa de lado os turbos e adota um impressionante motor híbrido de 16 cilindros em V. Com três motores elétricos, 1.800 cavalos de potência e instrumentos inspirados em relógios de luxo, o Tourbillon redefine o conceito de hipercarro. Desde o lançamento do Veyron, que estabeleceu o padrão dos hipercarros em 2005, os modelos modernos da Bugatti se tornaram referências em desempenho e inovação automotiva. Na época em que um Mustang GT de 300 cavalos era um motivo de orgulho, o Veyron, com seu motor de 16 cilindros em W com quatro turbos, oferecia mais de mil cavalos de potência. Mas o Veyron não era apenas um projeto audacioso. Ele era uma máquina de ultra luxo, com um nível de acabamento comparável ao de um Bentley, mantendo ao mesmo tempo recordes de velocidade. Seus números impressionaram entusiastas e curiosos, e a Bugatti continuou a surpreender com o Chiron, lançado em 2016, com 1.479 cavalos de potência. Hoje, o cenário automotivo é muito diferente. Graças à Rimac, que agora controla a Bugatti, é possível comprar veículos de rua que aceleram mais rápido que um carro de Fórmula 1, enquanto outras marcas oferecem sedãs de luxo com mais de 1.200 cavalos. Atualmente, há dezenas de veículos capazes de ir de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos. Vivemos em um mundo onde a potência deixou de ser o principal diferencial. O desenvolvimento do tourbillon foca em envolver os sentidos, mais do que em estatísticas impressionantes. No entanto, números como 0 a 300 km por hora em menos de 10 segundos e velocidade máxima de 445 km por hora mostram que o tourbillon ainda é um performer sensacional. Esse desempenho, que supera o Chiron em mais de 3 segundos e 26 km por hora, deve-se em parte à forma aerodinâmica do tourbillon. O novo trem de força é o centro das atenções no tourbillon. A Bugatti substituiu o icônico motor de 16 cilindros em W, com 4 turbos, por um novíssimo motor de 16 cilindros em V, de 8,3 litros, naturalmente aspirado, com 64 válvulas, que entrega mil cavalos de potência e gira até 9 mil rotações por minuto. Com 4 corpos de borboleta individuais para cada grupo de 4 cilindros, o novo motor tem um virabrequim de mais de 1 metro de comprimento. Dois motores e inversores no eixo dianteiro entregam mais 600 cavalos de potência, enquanto um terceiro motor na traseira adiciona mais 200 cavalos, totalizando 1.800 cavalos. A bateria de 24,8 kWh, embutida no monocoque de fibra de carbono do tourbillon e submersa em óleo para manter a temperatura ideal, oferece 60 km de autonomia totalmente elétrica. Como seus predecessores, o tourbillon também coloca uma forte ênfase no luxo. Inspirado pelo design de relógios premium, o painel de instrumentos e os controles usam materiais como safira, titânio e cristal, mas há uma ausência notável de displays digitais no interior do tourbillon. O Bugatti Tourbillon não é apenas um carro, é uma experiência sensorial completa que transcende números e velocidade. Continue acompanhando o canal Carro para mais novidades incríveis do mundo automotivo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti